E vamos com mais um Pleno Esportes todinho feito pra você. Antes gostaria de pedir desculpa pela voz com toda essa mudança de clima. Acabei pegando resfriado, estou meio congestionado. Mas vamos seguir em frente porque foguete não tem ré. No programa de hoje vamos falar do brasileirão masculino que depois de 10 dias parado volta com a 11ª rodada do campeonato mais charmoso do Brasil. Brasileirão feminino amistoso da seleção brasileira de futebol masculino. CBF batendo martelo anunciando o novo técnico da seleção brasileira de futebol masculino. E já que estamos falando de seleção, vamos mostrar também o novo uniforme social da seleção de futebol feminina. Liga das Nações de Vôlei, feminino e masculino. Felipe Toledo conquistando mais uma etapa do Circuito Mundial de Sanf. Grande Islã de Judô, Fórmula 1. E no quadro Show de Bola, a resenha que é um show, temos a participação do tricolor Jefferson Serpa e do vascaíno Jadson Loureiro. Dando um tempero musical nessa resenha. Vem comigo nessa que o programa está imperdível. Depois de 10 dias de paralisação devido à data FIFA e enfim o campeonato mais charmoso do Brasil volta hoje com a 11ª rodada. O Fluminense será o primeiro time a entrar em campo logo mais às 21h30 para enfrentar o Atlético Mineiro. O Fluminense, apesar do início muito bom em todas as competições que vem participando, começa a sofrer com o desgaste físico dos jogadores. Com isso, a torcida já começa a pegar no pé e cobrar o técnico Diniz e, é claro, aos jogadores. Mas vamos ver, vamos esperar isso aí. Amanhã é a vez dos outros times do Rio entrarem em campo também pela 11ª rodada. Vasca enfrenta o Goiás em São Januário às 20h. E precisa mais que nunca fazer a lição de casa se quiser sair do atoleiro. O líder absoluto, Botafogo, joga com o Cuiabá no mesmo horário às 20h na Arena Pantanal. Nos últimos dias, vem sido alvo de uma especulação com suposta proposta recebida pelo técnico Luiz Castro para treinar o time de Cristiano Ronaldo nas Arábias. Esperamos que isso não interfira em campo e que os jogadores foquem somente na partida. Para cima deles, fogão. O último a entrar em campo amanhã pela 11ª rodada será o Flamengo, que pega o Red Bull Bragantino às 21h30. E, pelo visto, o técnico Jorge Sampaoli trabalhou bem o time e vem dizendo em suas entrevistas que o Flamengo, em seu esquema tático, ora vai atacar com seis jogadores ou sete fazendo pressão sobre seus adversários. Só vendo para conferir. Pelas quartas de final do Brasileirão Feminino, o Flamengo não conseguiu parar o ataque do Santos. O primeiro tempo foi marcado pelo equilíbrio. O Santos começou melhor e abriu o placar com o Iaia logo aos três minutos de jogo. Contudo, o Flamengo se recuperou, pressionou as adversárias até chegar ao empate com o Leide. Porém, as sereias da Vila tiveram eficiência para chegar aos gols e assegurarem a vitória. Primeiro com o Cristiane, que aproveitou o cruzamento de Ketlin para desempatar. E depois com o Taizinha, que contou com uma bela falha da goleira Bárbara do Flamengo e deu números finais ao confronto. E aí eu falo para você como é que fica a disputa daqui para frente. O Brasileirão Feminino não possui o gol qualificado. Com isso, o Santos pode perder por até um gol de diferença na partida de volta, que ainda assim garante vaga para a semifinal. O Flamengo precisa vencer por três ou mais gols para avançar diretamente. Uma vitória das meninas da Gávea por dois gols leva à disputa para as penalidades. O jogo da volta acontece domingo agora, às 10 horas, lá na Vila Belmiro, Casa do Santos. É, vai ser jogão de bola. A seleção brasileira realizou dois amistosos em partida que aconteceu na Espanha, pautada pelo combate ao racismo. O Brasil aplicou uma goleada sobre Guiné por 4 a 1 neste último sábado. João Eliton, Rodrigo, Éder Militão e Vinícius Júnior marcaram para a seleção, que conseguiu a sua primeira vitória depois da Copa do Mundo do Catar. Guiné descontou com Guirassi. Ontem foi a vez de enfrentar a seleção de Senegal, duelo que aconteceu em Portugal, Lisboa. E chegou ao fim a novela que todos nós brasileiros esperávamos. A CBF bateu o martelo e agora é fato consumado. Carlos Ancelotti será o treinador da seleção brasileira de 2024. Esse foi o desfecho dos dois encontros que o italiano e o presidente da entidade, Edinaldo Rodrigues, tiveram na Espanha semana passada. Vamos ver, vamos esperar para ver. Eu acho aí, assim, um tempo muito grande, um ano esperando praticamente o treinador. Mas eu acho que o Brasil também, por outro lado, precisa de renovação, precisa tirar aquela coisa de jogadores escolhidos, que entram na seleção por empresário, enfim, que jogam através do nome. Tem que honrar a camisa quando vestir a amarelinha. Então, no meu ponto de vista, como treinador lá de fora, meu irmão, tá bom, joga no tá bom, é banco e pronto. É assim que tem que ser. Não tem que jogar por ser fulano ou beltrano, A ou B. Entendeu? Jogar pelo nome e jogar por jogar. É isso aí, recado dado. Já que o assunto é seleção brasileira, vamos falar das nossas meninas da seleção brasileira de futebol, que semana passada provou e aprovou a roupa que irá usar durante a Copa do Mundo. Depois de conquistar o direito de usar uma camisa nova na seleção, que não conta mais com as estrelas, que representam a conquista do Mundial da seleção masculina, elas conquistaram mais uma vitória e foi criado um modelo especial só para elas. Que essas conquistas feitas pelas meninas da seleção brasileira de futebol abram portas para que cada dia mais todas as mulheres conquistem o seu direito no Brasil e no mundo. Parabéns, meninas, e sucesso no Mundial. Estaremos aqui acompanhando e mostrando tudo o que está acontecendo, cada vitória, cada derrota e eu tenho certeza a conquista do título vem para a gente. Valeu! E vamos de Liga das Nações, feminina de vôlei. A derrota para os Estados Unidos expôs problemas, mas ameniza diante das circunstâncias e de algumas ausências. A seleção de José Roberto, porém, deixa a Brasília com um saldo positivo. O amargo da derrota para os Estados Unidos deve permanecer aí por um bom tempo. A pancada seca sofrida pela seleção brasileira no adeus à Brasília interrompeu a boa sequência da equipe na Liga das Nações. O resultado, claro, liga aí um alerta. Nos últimos dez jogos contra as americanas, nove derrotas. O caminho é longo e o saldo, por enquanto, é positivo. Rumo à Tailândia, onde acontece a próxima fase, o técnico certamente vai buscar formas de fazer o time evoluir neste sentido. A gente, todo mundo aqui do Brasil, está acreditando e acredita muito nessa seleção. E na Liga das Nações de vôlei masculino, diferente das meninas, a seleção masculina derrotou os Estados Unidos. Ontem enfrentou a Bulgária e mais uma vitória. A seleção do Brasil tem pela frente amanhã o jogo contra o Japão, sábado, Eslovênia, domingo, em cara a França, e na terça, os italianos. Nós do Pleno Esporte estaremos aqui acompanhando e vamos manter você informados. E vamos sufar na boa fase do nosso campeão. Felipe Toledo bate o líder do ranking e é campeão em El Salvador. Foi um título com gostinho de revanche para Felipe Toledo. Depois de ter perdido a final de Punta Roca para Grifin no ano passado, o brasileiro se viu mais uma vez na frente ali do americano, na decisão da etapa de El Salvador da WSL. Filipinho, dessa vez, não deixou dúvida, tirando nota máxima 10 dos jurados e levando o título dessa etapa. Foi o segundo título de Filipinho nessa temporada, 14º na carreira. Saindo das águas e indo direto para os tatames do Grande Islã de Judô, nosso judoca Guilherme Schmidt ficou com a medalha de prata na categoria até 81 quilos no Grande Islã de Judô do Cazequistão, disputado na Estana, capital do país. E até parece notícia antiga. Quando se trata de Fórmula 1, mas deu mais uma vez Max Verstappen. Com apenas 25 anos de idade, Max Verstappen conquistou uma marca especial ao vencer o Grande Prêmio do Canadá deste último domingo. igualou com número de vitórias, nada mais, nada menos, o nosso tricampeão Ayrton Senna, com 41 vitórias. E o holandês líder do campeonato 2023 de Fórmula 1 não escondeu o seu orgulho com a realização. Tampouco o desejo de ir além, com mais 14 oportunidades pela frente, ainda nesta temporada. Não tenho dúvida que ele vai voar. E vamos com o nosso intervalo que você já sabe, mais rápido que um VAR. Fique comigo. Com os cartões Cope Certo, você beneficia seus funcionários e tem soluções completas. Dá alimentação aos gastos corporativos. Com Cope Certo, tudo certo. Estamos de volta e vamos direto com o nosso Momento Cicobi Fluminense. Vamos de notícias do Cicobi Fluminense, a cooperativa que mais cresce no estado do Rio de Janeiro. Aconteceu hoje, quarta-feira, 21 de junho, no Teatro Municipal Trianon, em Campos dos Goitacazes, o lançamento oficial do projeto Movimentarte da ONG, na ação basquete de rua, em parceria com o Ministério da Cultura. O Cicobi Fluminense está prestando cooperação institucional ao projeto que tem patrocínio máster do Cicobi. O Movimentarte tem caráter educativo cultural, elaborado para garantir o acesso de adolescentes e jovens da rede pública de ensino à arte, através da participação em atividades culturais, regulares e continuadas, como oficinas e cursos em elaboração, produção e gestão de projetos culturais. A ideia é a formação de agentes socioculturais como artistas e produtores. Nós do Pleno Esportes estaremos trazendo para vocês, no programa da semana que vem, tudo o que rolou nesse lançamento. E olha aí uma boa dica, hein? O Cicobi Fluminense possui o Conta Comigo Crédito Estudantil. Pois é, o Conta Comigo você tem a tranquilidade de parcelar e concluir os seus estudos. A cooperativa fechou uma parceria com a Faculdade de Medicina de Campos. E pelo Conta Comigo você pode financiar o seu curso, parcelando o valor da mensalidade, gastando menos por mês e com mais tempo para pagar. É isso mesmo, não perca tempo e abra logo a sua conta. Peça mais informações pelo telefone DDD 22 2726 2750. E um alerta, se você recebeu uma proposta de renegociação via SMS e decidiu ficar em dia, cuidado para essa conquista financeira não virar prejuízo. Pode ser golpe. Antes de pagar o boleto, certifique-se de que é um documento legítimo, confirmando a validade do acordo pelos canais oficiais de sua agência cooperativa. Acesse www.sicobe.com.br para obter mais informações, mais dicas importantes para o seu dia a dia. Agora vamos com o nosso quadro Show de Bola Resenha, que é um show que mal estreou e já está fazendo o maior sucesso. O nosso quadro Show de Bola Resenha É, irmão, merda para todo mundo, vamos fazer um programa. O nosso quadro Show de Bola Resenha O nosso quadro Show de Bola Resenha Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre Para sempre É isso aí, senhoras e senhores, amigos e fãs do Pleno Esportes. Estamos aqui com mais uma gravação do Show de Bola Resenha, que é um show e, é claro, esperando sempre dias melhores. E eles estão sempre aí, todo dia se renovando. E nós tendo, depois de tudo que a gente passou, dia e dias e dias e dias melhores. E, é claro, com essa resenha mais que gostosa e especial, hoje recebendo aqui no meu lateral esquerdo, grande satisfação, Jefferson Serpa, um dos maiores e melhores locutores e comentaristas e comunicadores de campos dos Goitacazes e região. Meu parceiro, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, eu que agradeço aqui a honra. Tricolô enxado. Tricolô enxado, de carteirinha. A gente tinha, não podia perder a oportunidade de chamar você nessa resenha gostosa para a gente bater aquele papo saudável. E na minha lateral direita, já Adson Loureiro, esse vozeirão de trovão que eu costumo falar. Já tive o prazer de gravar com ele num quadro, no Toque de Letra, um outro quadro que a gente tinha. E hoje aqui, estreando também no Show de Bola, a resenha que é um show, já Adson Vascaíno. Saudado. Doente, eu sou saudável. Gostei, gostei, gostei. Vascaíno sempre. E pra sempre. Isso aí, com esse lema, em dias melhores, vambora. Gostei, gostei. Dias melhores virão, com certeza. É isso, eu tô aqui na torcida. Jefferson, vamos fazer o seguinte. Falar um pouquinho do Fluminense. O Fluminense começou o campeonato voando. O time tá super entrosado. O problema, no meu ponto de vista, é que o Fluminense, ele sofre de falta de elenco. E tá chegando o momento que o time tá começando a cansar. Porque o Diniz, ele não tem um elenco pra poder substituir. Quando substitui, o Fluminense vai mal. O que você tem a me dizer? Qual a sua visão em relação a isso? Exatamente prazer estar aqui com você, né? Mais uma vez. Se o Vafo tivesse um ataque poderoso... Rapaz, se ele tivesse um zagueiro desse, ele não passava nada. Tava feito. Manda bem, manda muito bem. Ele ia chegar na zaga, o cara atacante ia vir. Muito bem, muito bem. Atacante ia embora. Mas voltando aqui ao Fluminense, eu sou tricolor, assim, de cartelinha, né? Mori no Rio durante muitos anos. Morava ali no Catete, próximo da Laranjeiras. Fui muito treino do Fluminense, né? Tinha uma namorada do Tricolor. Era da Yon e Flu. Peguei, assim, anos 80, né? Porque o Maracanã morava no Rio. E pegava aquele Maracanã com 90 mil pessoas, 110 mil pessoas. 110 mil geralzão. Então, você não tem noção do que você tá... A gente tava na praia, eu ficava indo com a Pacabana, precisava morar no Flamengo. Aí a galera saia cedo da praia, por volta de duas horas, metia o pé, tomava aquele banho, montava a farda, né? E ia pro Maracanã. Aquela galera bacana, saudável, que não tinha tanta violência como a gente tá tendo hoje, que é um lado ruim do futebol, né? Exatamente. Em todos os aspectos aí. E a gente ficava lá, e eu posso dizer assim, eu tenho uma coisa que eu vou guardar em mim, o Sr. Zezé, aquele senhor que jogava que ele pode arroz. Sim, sim, pode arroz, sim. Eu tentava fugir, fugir dele, fugir dele, fugir dele. O dia tava de saída, ele veio botar o jogo em mim. Rapaz, aí a galera fez a festa, né? Então, eu tenho grandes jogos. E eu vi o Fluminense dos anos 80, que tinha Jandir, tinha Deley, tinha Romirito, né? Que era o meio de campo ali, jogava muito. O Edinho, o grande zagueiro. O Paulo Vitor, o goleiro. E eu peguei o Fluminense com aquele timão. Então, o time do Fluminense... É, Assis. Ó, o gol inesquecível de cima do Flamengo, no finalzinho. Deley, para... jogou ali, eu acho que não sei se foi o Vica pro Deley, Deley jogou pra Assis. Ele foi na ponta, com os opostos, acho que ele demia fez gol. Na série do Raul. Isso, exatamente. É muito tempo pra lembrar. Mas, é... É só um vídeo diferente, né? Hoje nós temos aí o Cano, que... O Vasco... Pô, obrigado. Deixa eu dar um espalhão. Obrigado. Nos deu... Um dos meus comentários era... E o Vasco, é assim, não garantindo, né? Mas, infelizmente, tá passando uma fase, tá com aquela síndrome de segunda divisão. O Fluminense chegou aí pra terceira, né? E quando você tirar essa síndrome de segunda divisão... Vou falar que bom que você reconhece isso. Porque muito tricolor não reconhece isso, não. Não, cara, nós caímos. Fala que não teve. Teve a virada de mesa do Eurico Miranda, que era do clube dos 13 ali. Ele que comandava tudo. Ele que virou a mesa pro Fluminense voltar. Isso. Então, que bom que você reconhece isso. Não, cara, acho que você tem que reconhecer, né? A gente zoa. Eu trabalho em emissoras de rádio, então lá eu zoou quando o Fluminense ganha, eu zoou. Educativa FM. É, Jefferson, assim, repertório maravilhoso. Isso, obrigado, obrigado. Então, a gente zoou todo mundo, mas quando o meu time joga mal, eu acho que o torcedor tem que ser assim, o Flamenguista. Ah, meu time tá arrebentando. Mas, Pedro, eu falo assim, cara, meu time foi mal hoje, o seu foi melhor. Tem que assumir, cara. Você tem que assumir o papel, né? Como você falou, Vascaíno saudável. Eu achei super legal você ter essa visão, porque, assim, o Vasco voltou da segunda divisão. Sim, sim. Tem um investimento da 777, né, entrou nesse grupo da Saf aí. Eu tô achando que tá faltando dinheiro, porque o investimento ou foi mal feito pelo gerente de futebol que não contratou legal. Mas, assim, tá vindo numa situação bem complicada. Tá vindo numa situação... Como é que você enxerga... E outra. Só que fazer uma... Emendar numa segunda pergunta. Você concorda com a diretoria manter o Barbieri? apostar ainda, continuar apostando no Barbieri. Então, o que você falou agora do Diniz? Se o Fluminense sente falta de um banco, imagine o Vasco. O dinheiro, com certeza, o que entrou não foi o que a gente esperava. A gente foi iludido. Foi iludido de tal forma. O dinheiro que entrou não era o que esperava. E, com certeza, aposta. Lembrando também que o Vasco tinha muita dívida. É, um dinheiro pra mim, uma aposta. Pedro, Raul. Ah, veio bem. Ah, foi uma aposta. Não tá dando fruto ainda. Mas tá, a bola não chega. Mas o cara já perdeu três pênaltis. O cara foi o artilheiro do ano passado. O vice artilheiro do brasileiro do ano passado. Foi uma aposta. E até entendo. Tá a minha ascensão. Um centroavante daqueles que todo mundo queria. O Flamengo chegou a cogitar ele também, outros clubes. E não rolou. Agora, Diniz. Diniz vem num Fluminense que não tem o elenco. No dia que o Vasco perdeu pro Flamengo esse último jogo, amigos meus que são vascaíneos que tem grupo, tu vai ver o jogo. Falei, olha pro papel. Olha pra escalação do jogo. Não dá pra ganhar aqui. Imagina dentro de campo. Não dá pra ganhar. Já na escalação. Eu já olhei, eu não assisti o jogo. Fui pra um aniversário levar minha filha e quando eu liguei o celular pra olhar, já tava 3x0. Eu falei, por isso que eu não me aborreço mais. Já não dá. Agora, Diniz chegou a ser cotado pra seleção. Por quê? Dentro de um elenco, por mais fraco que seja, já vivemos times fracos, sem nomes, produzirem. Ele não encaixou o time, ele mexe no time toda hora. Eu acho particularmente, eu acho ele fraco. Eu acho que ele, chega uma hora que ele não consegue mais... Ele é fraco até pra dar entrevista. Ele não sabe se portar. No dia que o Vasco perdeu o Flamengo, ele saiu dando risada. Aí, no dia que perdeu pro Inter, tivemos um... Não teve bom, não teve nada. Porque deixou pra correr depois que tava 2x0 com... 2 minutos de jogo, 1x0, com 15 minutos, 2x0. Aí, o Vasco acordou, aí depois já não dá, o tempo é curto, o desgaste tem, o elenco já não é forte. Então, eu não concordo. Eu acho que... É difícil ter isso se tiver na história. Um técnico com 9 derrotas ser mantido sem nenhum propósito, sem nunca ter dado uma glória ao time, sem nunca ter tido uma história no time. Tem técnicos que a gente respeita. Entende o trabalho, entende o elenco. Acho que vai... Você sabe o que eu não consigo compreender? É porque por trás do Barbieri, cara, tem o... Aquele que foi técnico do Flamengo, que foi técnico do Vasco... O Abel. O Abel, o Abel que é... Está no cargo e não dá para entender por que ele... Então, nem cola do lado do cara para falar, vamos fazer assim, tem experiência em bagagem. Vai para o treinamento e fala assim, vamos conversar, não está legal isso aqui, não está legal isso aqui, vamos mexer aqui. Ele está ali na dele, é claro, ganhando o saláriozinho dele, ganhando tranquilo, fica tranquilo. Mas pergunta que não quer calar. E aí? Ele vai ou fica? Vai embora com Deus. O que eu acho é isso. dentro de todo o conjunto, tem que ter alguém para planejar. Tem que ter alguém... Pô, nove oportunidades, ele não conseguiu botar a máquina para andar... Olhando de Vasqueira para o tricolor, sem essa coisa de rivalidade... Você quer que eu deixe vocês dois sozinhos? Não, não. Fazer uma DR. Você acha que o Vasco tem um elenco bom? Você acha, Galo? Não, não tem. Eu, sinceramente falando, aí a minha opinião, eu acho que não tem. Investimento mal feito, mas alguns jogadores ali que vieram, vieram em ascensão nos clubes que estavam jogando. Entendi. Isso aí. Aí foi até a questão. Eu só não entendo. Vai, Bairi, não tem história nenhuma no Vasco. Nunca deu um título ao Vasco, nunca teve nada na casa sem mantido dessa forma. Olha o Corinthians. Chama o Luxemburgo. Ô, fechou. Ô, fechou. Ô, fechou. Tá arrebentando. Mas agora... E o time não tava rendendo nada. E aí... O cara começa. Tá voltando aqui. O cara sem expressão mesmo. Perdeu cinco jogos primeiro, tá? Sem expressão. Perdeu cinco jogos primeiro. Suu. Aí manteram o cara. Suu. E ele pediu. Me dá três, quatro. É, ele pediu dez jogos. O Abel. O Abel do Palmeiras. Quando chegou no Palmeiras, ele chegou perdendo jogos. E você pediu a cabeça dele. Sem expressão, não. O cara que vibra. Até pra perder tem que chorar. Tem que gritar. Eu vou falar pra você agora. Só ressaltando um pouco. Voltando. Você manda no outro programa. A gente fez um bate-papo com o Botafoguense. E o Flamenguista. E aí voltando a essa coisa. Essa cultura que o Brasil tem de trocar de técnico. O cara não deu certo. O cara o Botafogo apostou. 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 A torcida crucificou o Luiz Castro. E o Botafogo apostou. Apostou. Hoje tá aí. Colhendo fruto. Maravilhoso líder do campeonato. Líder da Sul-Americana. No seu grupo. Ou seja. Acendeu as quatro bocas, parceiro. O Botafogo fez o que? O que o Brasil não costuma fazer. Que tem feito o Grêmio com o Renato Gaúcho. Mantendo o time. Mantendo o técnico. E é claro. O que tá faltando. No meu ponto de vista pro Vasco. É elenco. Tem que apostar. Tem que trazer. Gente de peso. Tem que tirar o dinheiro. Tem que abrir a carteira. O Luiz Castro chegou. Foi lá. E depois desceu. O meu ponto de ababaçou. Mas agora. O time não tá passando essa situação que o Vasco tá passando não. O Vasco veio de um rebaixamento. Com promessa. A gente embalou ali. Pô. É agora. Chega. Eu vou falar pra você o que o Jefferson Serpa falou. O Vasco tá jogando como time ainda de segunda divisão. Tem que acordar. Porque diferente do Botafogo. O Botafogo você vê que o Botafogo entra em campo. Ele já entra com moral. Ele entra de cabeça erguida. Assim como o erro do Botafogo. Desculpa se interromper. Assim como o erro do Botafogo que foi eliminado da Copa do Brasil. Que quando o Tiquinho e o outro jogador foi pra bater o pênalti. A cara dele era de derrotado. Aí eu falei. Vai perder o pênalti. Sim, sim. Eu assisti também. Cara, se você traz a responsabilidade. Você aguenta o tranco. Meu irmão, aqui ó. Joga e acabou. E o Botafogo tá fazendo isso. O Botafogo entra de igual pra igual pra todo mundo. Filhão. Dá o seu recado aí. Sua rede social. Esse bate-papo maravilhoso. Muito obrigado por você ter aceito o convite. Eu que agradeço. Participar do Show de Bola. A resenha que é um show com esse tempero musical você trazendo pra gente. Adorei. Esse vozeirão top. Adorei. Dá o seu recado aí. Onde te encontrar. Sua rede social. Minha rede social é Jadson Loureiro. Pode ser já Facebook, Instagram. E é isso. Seu amigo é músico da cidade de São João da Barra. A gente tá sempre... São Joãoense, cachaça boa. A gente tá sempre em campos e na cidade de vizinhas aqui fazendo som. Eu fico muito agradecido de ter vindo aqui, de conhecer o Jefferson, da gente falar do futebol de uma forma sadia. Entenda uma coisa, vale mais o amor, a amizade. O clube a gente ama de paixão. O que vale é o amor próprio ao ser humano, a nós mesmos. A gente tem que cultivar isso e o meu recado é esse. Falou tudo. É, com certeza. Jefferson, caraca, meu irmão, meu prazer exato. Igualmente. Eu sou seu fã. Eu não sabia que tocava a batera. É, música. A recíproca é verdadeira. Já me deram entrevista e, primeira mão, você tá convidado a fazer entrevista comigo. Jefferson Serpa, Educativa FM. Fala em suas redes sociais. Vamos lá, se quiser. Oi, eu aceito. Fazer entrevista. Cara, muito bacana. Já conheceu o seu trabalho. Tô empresariando, tô empresariando. Tá bom, tá bom. Tá certo. Jefferson, Rádio Educativa FM, de que horas que vai lá? Que horas que é o seu programa? Lá, Nicole, médica. Vai, tranquilo. É, o programa na Educativa vai de 9, me dica, Mãe Educativa, um programa que eu faço com variedades, fala de esporte, né, principalmente. Tem isso, né? Falo de trânsito, que eu brinco muito com Ligaceta Campista, hoje que virou um bordão no trânsito de campos. E falo de notícias e música de qualidade, como você falou. Eu te agradeço aí pela qualidade musical, porque isso é medo das apostas que eu te falei que eu vi muito a JB, e eu tenho essa qualidade musical de lá. O meu Instagram é jeffersonserpa, tudo junto, jefferson com dois jo. Lá, ele não fala de música, né? Mas de esporte, que eu tenho lá da esportiva, que é o stand-up, né? Que, aliás, eu até prometi que o nosso amigo nossa fazer uma matéria, sair um pouco do esporte. Tem o esporte, né? É o esporte, é o esporte. É, com certeza. Pra fazer um pouco do stand-up. Então, agradeço aí os amigos que estão aqui nos câmeras, né? Os rádios passam a visa, a você. Essa equipe nota mil, parceiro. Papai do céu fez assim na proibu. São dois parceiros da Seba. Rapaz, é o que eu costumo dizer, que o universo, ele faz a conexão com as pessoas do bem. Ele mandou muito bem na fala dele, da gente ter que estar aqui pra se abraçar, pra se unir, divergindo. Independente do amor. A gente divide ideias, é importante, cada um tem uma. Ele é Vasco, eu não sou tricolor. Se o Vasco ganhar, eu vou falar, pô, você detornou meu time. Ah, que o seu time fez isso, fez aquilo, que o meu time fez... Não tesse papo comigo, cara. Eu vou falar, seu time ganhou. Entendeu? O meu hoje caiu em produção, hoje o Flamengo tá subindo de produção, mas o Botafogo tá no top. Mas eu espero que o Botafogo até ganhe esse título aí, mas tem o Palmeiras. E é difícil o Botafogo... Você tá falando em direção à câmera certa. Tá rindo lá pra trás da câmera, sorriso lá. Não, o que eu espero é que o Botafogo tenha fôlego pra chegar no final. Não tô tendo a ser no contra, né? Se não for o momento, né? Aproveitando que eu tô jogado, eu tô trabalhando, eu trabalho com o Botafoguense. E aqui na minha esquerda, aqui na outra ponta, tem o Tricolor, que tá assim. Feliz da vida pra você tá aqui com essa camisa aqui, representando o time dele. E essa camisa do meu amigo Fadio Nosserri. Aí. Me apresente, me apresente com essa camisa. Falei que no programa, ele me apresente com essa camisa. Caraca, filhão, meu, muito obrigado pela sua participação. Jadson, tamo junto. E é isso aí. Independente do seu time, amor ao próximo. Sempre. Amor ao próximo é o que vale, que fica pra história. E a gente vai ficando por aqui em mais um show de bola. A resenha que é um show com esses dois camaradas aqui. Um Tricolor e um Vascaíno. Fazendo uma resenha saudável. E com tempero musical de dar gosto. Então eu vou parar de falar e vou deixar vocês com o Jadson Loureiro e esse vozeirão de trovão. Essa canção aqui é autoral minha. Jadson Loureiro. Amanhã eu vou fazer um pedacinho pra vocês aqui. No pleno esporte, né? Nem olhando nos meus olhos, eu consegui te encontrar. Eu estava tão perdido quando você quis amar. Sem perceber, cometi erros, não deixando acontecer. Esse amor puro e verdadeiro, dessa vez perdi você. Você tentou me explicar algo que eu não pude entender. Você mostrou um lado bom, o lado bom era você. Eu sempre aqui tão distraído, não consegui enxergar. Mas como eu sei a chuva acabar, essa tempestade vai passar amanhã. Amanhã, quando o sol chegar, eu quero te dizer que o meu amor é você. E amanhã, quando o sol chegar, eu quero te dizer que o meu amor é você. E é você, menina. É você. É você, menina. É isso aí, senhoras e senhores, amigos e fãs do pleno esporte. Depois desse vozeirão maravilhoso de Jadson Loureiro, a gente vai ficando por aqui. E você já sabe, aquele pequeno intervalo mais rápido que o VAR. Vem comigo nessa. Fechou? E o VAR subiu de posição nesse tempo? O bufê mais completo da cidade está de cara nova. Só aqui você encontra o cardápio mais elegante de frios, saladas, churrascos, cafés da manhã, jantares e drinks. Com o melhor serviço de garções da cidade. Além de nossos clássicos e irresistíveis salgadinhos feitos por quem mais entende do assunto. Xicre e Xeme, salgadinhos finos. A qualidade que sua festa merece está aqui. E o nosso Pleno Esporte vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia e pelo seu carinho de sempre. O Pleno Esporte é um programa feito para toda a família. Nos sigam nas redes sociais, compartilhe o link do programa, fale do programa com os seus amigos e vamos fazer do Pleno Esporte o seu, o nosso canal de esportes favorito em campos e região. Agradecendo aos nossos parceiros do Pleno Esporte, que também é transmitido pelo canal do YouTube da Buzios TV e pelo portal Brim Brasil Rede Internacional de Mídia. Estamos também na Mubi TV, por TV a cabo, fibra e streaming. Você, amigo e fã, fica coladinho com a gente pelo canal do YouTube da Plena TV ou pelos canais por assinatura VerTV, SFnet e NetTV. Você também pode apontar o seu celular para o QR Code que está aqui na sua tela e ir direto para o canal do YouTube da Plena TV. Lá você encontra todos os programas do Pleno Esporte. Agradecendo aos nossos patrocinadores e a todos que fazem o programa acontecer. Paulinho na técnica edição, meu mestre dos magos. Edmilson, meu cinegrafista e Bruno do suporte. Então, meu querido, vem comigo nessa. Beijo no coração. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma